E aí, você me deixou, e aí, você foi embora Muitas vezes eu fiquei sozinho, te esperando até o romper da hora Peguei a lua pra te clarear e o sol pra te iluminar Hoje o vento espalha a saudade, me dando a esperança de você voltar Sou capoeira, guerreiro valente, veio a tristeza e me derrubou Só em saber que você foi embora, eu fiquei na saudade e você não voltou É, e você não voltou, ia, ia, mas você não voltou E você não voltou, ia, ia, mas você não voltou